Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos mais uma SIM. Neste caso, a Maxi SIM 400. Esta malta bastante agradável, com um desenho bastante bonito. E uma cilindrada bastante agradável, ali intermédia, que é bem gira. Ora, aqui, full head. Aqui, um pormenor do descanso lateral. Quando está o descanso lateral colocado, ela fica travada, quase como um trabão de mão. Ou seja, não anda nem para trás nem para a frente. Ela obriga-nos a tirar o descanso para conseguirmos pô-la a trabalhar e a andar. Aqui, um quanto a quilómetros. Bastante engraçado. Tem dois compartimentos. Eu não sei se vai conseguir. Vocês vejam, mas muito simples de abrir. Com um botão. E com um espaço. Vejam, eu ponho o braço lá dentro. E só agora é que cheguei lá ao fundo. Portanto, quase um braço inteiro lá dentro. Ou seja, um espaço muito amplo. Um botão muito simples de abrir. Tem este botão aqui. Vocês veem, muito simples. Bastante profundo. E este lado tem aqui um pormenor muito interessante. Que eu acho que vocês, para quem anda, ter aqui este compartimento, onde está facilmente chegar aqui e pôr aqui qualquer coisa para tirar. Muito fácil. A carteira, por exemplo, colocá-la aqui e tirar. Portanto, ela tem dois espaços bastante amplos na parte frontal. E tem também aqui a parte do banco, onde dá para pôr dois capacetes. Eu não sei se conseguem. Eu penso que vou aqui aproximar e acho que dá para ver qualquer coisa. Até indica como é que nós devemos pôr os capacetes. Para caber aqui dois capacetes. E ainda sobrar aqui um espaço. Este espaço central, onde vai segurar aqui e sobrar para poder pôr mais qualquer coisa. Portanto, como veem, também está aqui já a bateria e o resto do material para colocar a funcionar. Como vocês sabem, nós não colocámos. Portanto, só mesmo depois na venda e quando o cliente vem buscar. Como veem, modelo Euro 5 já. À frente, duplo travão de disco. Como podem ver. E ela está muito bem conseguida. Aqui um modelo muito, muito bom. Aqui o sistema que faz ao descanso para travão de mão, quase. Aqui isto de trás. Para vocês ficarem com uma ideia. Bem, este modelo está para 7100, mais a legalização. Fica num preço dentro da gama. Penso que está na gama um preço bastante agradável. E, portanto, é mais um modelo que cá temos. Se quiserem vir cá para vê-la, sentarem-se, já sabem, podem vir à vontade. Bem, e é mais um modelo que cá temos, então. Não se esqueçam, vamos lá, partilhar o canal. Vamos chegar aos 2000 subscritores. Já sabem, temos aí um blusão para oferecer a um feliz contemplado que seja subscritor do canal. Mas para isso temos que chegar aos 2000. Se não, vejam aí as regras. Eu vou deixar aí no vídeo, na parte final, para vocês verem e conseguirem ter a percepção de como é que é. Bom, por hoje, então, vamos ficar por aqui. Maxi 5400. Algumas delas já sabem. Disponham. E eu estou cá para vos ajudar. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem.